Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Renata Martins. Finalmente saiu o calendário do novo auxílio emergencial. O Ministério da Cidadania divulgou hoje o calendário de pagamento do auxílio 2021, que começa a ser pago a partir dessa terça-feira, dia 6 de abril. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os calendários divulgados das quatro parcelas do auxílio emergencial. Mas antes de mostrar para vocês os calendários completos de pagamento e de saque, siga e saiba tudo de auxílio Bolsa Família, Caixa Tem, tutoriais e mais aqui nesse canal. É só você se inscrever e ativar o sininho de notificação, para você ficar por dentro de todos os seus direitos. A nova rodada terá quatro parcelas e o calendário de pagamento vai variar conforme a data de nascimento do beneficiário. Conforme foi no ano passado, que teve primeiro o calendário de pagamento e depois teve o calendário de saque e transferência. Os beneficiários do Bolsa Família receberão o auxílio de acordo com o último dígito do ONIS. Inclusive eu já tenho o vídeo aqui, o calendário do Bolsa Família começa a ser pago a partir do dia 16. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, é só acessar aqui o link agora. Então agora eu vou mostrar para vocês os calendários das quatro parcelas do auxílio emergencial. Esse aqui é o calendário, o calendário da primeira parcela do auxílio emergencial. São dois calendários, o calendário de pagamento e o calendário de saque. O calendário de pagamento começa a ser pago na próxima terça-feira, dia 6, para os nascidos de janeiro. Na sexta-feira, dia 9 de abril, para os nascidos de fevereiro. No domingo, dia 11 de abril, para os nascidos de março. Na terça-feira, dia 13 de abril, para os nascidos de abril. Na quinta-feira, dia 15 de abril, para os nascidos de maio. No domingo, dia 18 de abril, para os nascidos de junho. Terça-feira, dia 20 de abril, para os nascidos de julho. Na quinta-feira, dia 22 de abril, para os nascidos de agosto. No domingo, dia 25 de abril, para os nascidos de setembro. Na terça-feira, dia 27 de abril, para os nascidos de outubro. Na quinta-feira, dia 29 de abril, para os nascidos de novembro. No dia 30 de abril, para os nascidos de dezembro. Conforme informei para vocês, são dois calendários. O calendário de pagamento, que é o calendário que será acreditado dentro do aplicativo do Cachetem. E o calendário de saque, que é o calendário que vocês podem fazer saque e transferência. Já o calendário de saque da primeira parcela ficou autorizado entre os dias 4 de maio para os nascidos de janeiro e o dia 4 de junho para os nascidos de dezembro. A segunda parcela só começa a ser paga em 16 de maio para os nascidos de janeiro a 16 de junho para os nascidos de dezembro. Com saques liberados a partir do dia 8 de junho para os nascidos de janeiro e 8 de julho para os nascidos de dezembro. A terceira parcela só começa a ser creditada no aplicativo do Cachetem a partir do dia 20 de junho para os nascidos de janeiro e vai até o dia 21 de julho para os nascidos de dezembro. Os saques vão do dia 13 de julho para os nascidos de janeiro ao dia 12 de agosto para os nascidos de dezembro. A quarta parcela do auxílio emergencial só começa a ser paga no final de julho, que é a partir do dia 23 de julho para os nascidos de janeiro e vai se estender até o dia 22 de agosto para os nascidos de dezembro. Já o calendário de saque da quarta parcela começa a ser paga a partir do dia 13 de agosto para os nascidos de janeiro e vão até o dia 10 de setembro para os nascidos de dezembro. A partir de amanhã, dia 1º, vocês poderão acessar o site do Dataprev para verificar se vocês foram aprovados para receber o novo auxílio 2021. Só a partir de amanhã, dia 1º, que vocês vão poder verificar. Então qualquer dúvida que vocês tiver, vocês deixem aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele seu like. Se você já é inscrito aqui no canal, ainda não, quem está esperando para se inscrever aqui e fazer parte da família, vem fazer parte aqui da família ou do canal. É só se inscrever e ativar o sininho de notificação, porque assim que eu postar o vídeo, você será o primeiro a receber. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!